Música Calma é que a maltinha daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um vídeo do apartado Pois é amiguinhos, hoje estamos aqui para abrir aquelas cartinhas que vocês enviam para falar diretamente com o Rick para estar diretamente com o Rick, para que as vossas cartas sejam lidas no meu apartado onde vocês enviam os vossos brindezinhos, os vossos posters, os vossos desenhos, falam sobre o vosso canal, falam sobre o Rick falam desde quando é conhecer o Rick, falam da experiência que tiveram a ver os vídeos do Rick e por aí fora E hoje temos aqui, este aqui vai ficar para o último, que é do Tiago Guilherme, para vocês ficarem curiosos e verem este vídeo do apartado até ao fim Tiago Guilherme, vai ficar para o último Depois temos aqui uma cartinha do Henrique Alexandre Almeida, Chaves, de Suíça Melhores, recebeu uma cartinha da Suíça, como é que é possível? Uma carta da Suíça Depois temos aqui uma cartinha do Pedro Miranda de Lousado Temos aqui uma cartinha de... Não diz cá fora, mas está lá dentro A gente já vai ver de quem é que é Temos aqui duas cartinhas do Lucas Matos de Mafra Vamos começar aqui pelo Lucas Matos de Mafra Vamos começar, eu sei que elas são duas Ele fez duas cartinhas Eu sei que uma é para abrir a seguida da outra Eu espero bem que esteja a abrir a certa, acho eu Deixa lá ver o que é que ele mandou Ok, ah, isto são, 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 ok Vamos começar pela outra Aliás, vamos começar por esta Estamos aqui a falar do Lucas Matos Que é de Mafra Que me enviou aqui dois pósterzinhos e dois desenhos Um deles é fantástico, miguinhos Olhem aqui Quem é que está aqui? São Goku E vegeta daquela forma fantástica e bem desenhada, miguinhos Um grande obrigado por este desenho Está desenhado de forma épica E bem pintado O Rick não conseguiria fazer melhor do que tu Amigo Lucas Um grande obrigado por teres mandado isto para o apartado Rick O Rick vai guardar este desenho com muito carinho E como eu vos disse Vai fazer Eu tenho já imensos desenhos Eu se calhar vou fazer um placar Ou um fundo Com as vossas colagens das coisinhas que vocês me enviaram Não se esqueçam de identificar todos os vossos desenhos por trás Escrevam Lucas, tu não escreveste nada Mas eu sei que é tu Eu foste o que enviaste Olhem aqui Zezez Para vocês verem o promenor Olhem aqui o promenorzinho Do desenho Temos aqui o Vegeta Maluco Temos aqui o São Goku Olhem aqui Dragon Balls E mesmo do topo Zezez O Rick foi grande fanzão E é grande fanzão De Dragon Ball Apesar de não ver nada Há imenso tempo Lucas Vou guardar aqui Na tua cartinha com grande carinho Ele enviou-me duas cartas Eu só não percebi porquê que vocês ainda não enviaram a vossa carta Amiguinhos Basta passarem na descrição deste vídeo E tem lá o apertado do Rick É muito simples Basta enviar para Rick Fezeres Apertado 102 SC CDP Odi Velas 26 76 901 Odi Velas Amiguinhos Sabem quanto é que estes pinguins por exemplo gastaram Para enviar umas cartas? Eu vou-vos mostrar aqui Olhem aqui Vou-lhe tapar aqui a morada dele Olhem aqui Correio Azul Olhem quanto é que este pinguim gastou 10 cêntimos mais o selo Quanto é que custou o selo? 20 gramas não diz Eu acho que ele só gastou 10 cêntimos Para enviar esta cartinha Em Correio Azul De Lousado Bom Mas já vamos continuar Vamos continuar aqui com o Rick Entretanto já te perdeste aqui no raciocínio Guardaste o pósterzinho já do Dragon Ball Do Lucas Matos E mandou aqui duas coisinhas que têm a ver com o FIFA Com a série FIFA do Rick Velhote E o que é que nós temos aqui? Velhote Olhem aqui Lucas Moura e Fabregas Olhem aqui Épico Posterzinhos a pipi Como o Rick vos pediu para vocês enviarem Temos aqui Lucas Moura Lucas Rodrigues Moura de Silva Nasceu a 13 de Agosto de 92 Em São Paulo, Brasil Mede 1,72m Peso 66kg Médio ofensivo É um queme E joga no Paris Saint-Germain Deste lado temos o Fabregas Sex Fabregas Nasceu a 4 de Maio de 87 Local de nascimento Aranis de Mar Espanha Altura 1,79m Peso 75kg Médio centro ofensivo Barcelona E aqui na parte de trás E aqui na parte de trás Temos o grande Oscar Que joga na equipa do Brasil Do Rick Do Rick, amiguinhos Foi para o último time Oscar Oscar dos Santos Emboaba Júnior A 9 de Setembro de 1991 Americana Brasil 1,80m 1,80m Estamos a falar de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Nasceu a 5 de Fevereiro de 85 Quem é que nasce a 5 de Fevereiro também Mas não de 85 Mas de 179 O Rick, amiguinhos O Cristiano Ronaldo É do mesmo dia Do mesmo mês que eu Pois é Local de nascimento Funchal Madeira Portugal 1,85m 78kg Avançado E quem cá está atrás A nossa grande Pantera Negra O nosso grande Eusébio Eusébio da Silva Ferreira 25 de Janeiro de 1942 Local de nascimento Lourenço Marques Moçambique Posição Avançado Olhem aqui Os posterzinhos Todos pipis Que o Lucasinhos Mandou Para o Rick Eu vou guardar Estes dois posterzinhos Juntamente com aquele desenho Que eu adorei De Dragon Ball Que tu fizeste Amiguinho Aqui está Lucas Matos De Mafra E ele mandou Uma segunda carta Que o Rick vai ler Ah pois é Mandou uma segunda cartinha Que o Rick vai passar a ler Para já Tem que ir Amiguinhos Então não é que agora Todos os programas de gravação Acabam por trollar o Rick Vocês sentiram-lhe um corte E o corte aconteceu Eu estava aqui a ler Aliás A abrir a segunda carta Do Lucas E estava a mostrar Aqui O pequeno Não é desenho Digamos A pequena Demonstração Dos It Showtime Em letras Aliás Em nomes Que o nosso Lucas Segue no canal Estamos aqui a falar Dos It Showtime Ele fala aqui do Rick Do Street Do Crazy Do Freddy Do Seals E ter uma pequena cara Que provavelmente É um Rick Com os óculos Olha ali Um Rick Ah não És tu É ele próprio Olha ali Ele diz Eu Eu acho que tu desenhaste o Rick Mas como ficou mais ou menos Escreveste ali E disseste que era isto Eu acho que é o Rick Olha ali com os óculos Não? Se calhar é isto Um grande Lucas Um grande obrigado Para ti amiguinho Um grande abraço E um grande abração Bom Vamos ler A cartinha Do Lucas Que diz Rick Fazeres Olha aqui Rick Fazeres Ele diz Olá amigo Rick Não sei se lembras de mim Mas chamo-me Lucas Matos Lembro Porque acabei de ler Aliás Abrir a tua cartinha Agora assim Diretamente Saber quem é que tu és Ver a tua cara Não sei quem és Amiguinho O Rick pede desculpa Mas vocês são tantos Ou maior Sou aquele rapaz Do desenho de Dragon Ball Tal e qual Eu abri a carta Está aqui Será que já tínhamos enviado Uma carta antes E voltaste de enviar outra Ah já enviaste uma anteriormente Para o apartado do Rick Com o desenho do Dragon Ball Tal e qual Foi o meu tio que fez Oh meu Não foste tu Foi o teu tio O teu tio desenha bem Velhote Tenho muitos deles O teu tio desenha assim tão bem Diz ao teu tio Para desenhar A caricatura do Rick O que é que achas Eu acho que seria fantástico Espero que tenhas gostado Amiguinho Eu adorei Voltando ao teu canal Tenho adorado os teus vídeos Livestreams épicas Com os teus amigos Vídeos de FIFA Ultimate Team Por isso é que tu mandaste Aqueles desenhines Aliás os pósteres dos jogadores Tu gostas de futebol E gostas de FIFA Não é? FIFA Ultimate Team E Squad Builder Dragon Souls 2 Muito bom O Dragon Souls Não funciona muito bem no canal Tem um público muito específico Que gosta dele E o Rick também não é assim Tão entendido De Dark Souls Não é Dragon Souls É Dark Souls 2 Muito bom Mas pecs É que não tem sorte Não tenho mesmo Amiguinhos Mas agora quem é que tem sorte Com os pecs São vocês Porquê? Porque agora Todas as semanas Vai ser um sorteio de jogadores O Rick vai abrir no mínimo 150 mil coins Em pecs E os jogadores Que saírem acima Com valor acima 2.500 moedas Até às 100 mil São para vocês Para sortear no fim de semana Entre sábado e domingo Passem no canal Aliás Eu vou deixar aqui Na descrição deste vídeo Para além do apartado Vou deixar também O videozinho Que o Rick está a sortear Cerca de 10 ou 11 cartas Uma delas é o Company Vale 30 mil moedas Para vocês Bom A Fibula também tem mim Squad Builder Dark Souls 2 Muito bom Mas pecs É que não tem short Não tem mesmo Mas jogadores Nos jogadores Pois não Mas adoro esses vídeos A minha série favorita Deste momento É o Infamous 2 Second Son Oh my god Temos um novo poder My god Sai quando Sai logo às 6h30 O novo poder Que o Delsin conseguiu Amiguinhos É épico Pode mostrar-me A Jolie Oh amiguinhos Não está perto de mim Jolie Não está amiguinhos Não está perto de mim Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou sair daqui E vou buscar o Jolie O que é que tu achas Ah Belhotes É só pedirem Olhem aqui O meu Joliezinho Está tão velhinho Amiguinhos Não está O Joliezinho Está tão velhinho Vocês sabem quanto tem Eu não sei dizer ao certo Quantos anos tem Mas terá mais de 8 entre 8 a 10 anos Ele está tão velhote Olhem lá Não está Está aqui para ele Jolie Olhem aqui Ele adora estar aqui Numa cola assim Olhem aqui Não me deixe a morder Já apareceu no vlog Não estás a morder Não é maluco Cheiras mal Cheiras a peixe Estiveste a comer Olhem aqui Sabe onde ele estava Estava na sala Cateado lá Estava lá deitadinho Eu fui chateá-los Ai não me deixe a morder Jolie Estás em vlog Não me deixe a fazer Ah Lucas gostaste De ver o Jolie Vai Ai Pira Se quebra Já me mordeu Estás a ver O Jolie é assim Ele é velhote Já está velhote Ele só está O nosso cocunho Ele quer Bom vamos continuar Podes mostrar o Jolie Não sei se é assim Que se escreve É tal e qual É assim que se escreve Jolie como se escreve Bonita em francês Que jogos pensas Fazer de futuro O próximo que vai vir E vai ser um jogo épico Vai ser o Watch Dogs Por exemplo O Crazy É a suriana madriense É madriense amigo Adoro os It Showtime São bad fish E os vossos vídeos épicos Grandes malucos Obrigado amiguinho Agora vem a parte Em que vou dizer Que tens um presente Um desenho Ah já abri amiguinho Era para ler primeiro este Quando for assim Na parte de fora da carta Meta um Na carta Meta um dois Que eu já sei Um presente Um desenho E uma prenda Do teu clube Da vida real Passo a pedir-te Um favor Podes enviar-me o gorro Ou um dos pinos Do Delsen Amiguinho O meu rico faz coleção Eu não posso estar A enviar o gorro Por acaso até está aqui Olha aqui O rico assim Ficava com a edição De colecionador incompleta Olha aqui o gorro do rico Não posso Amiguinho Enviar-te o gorro Se eu te enviar o gorro Depois fica a edição De colecionador incompleta Deixa eu ver Opines ao Delsen Se não for pedir muito Mas se disseres que não Eu percebo É não amiguinho O rico assim ficava Com a edição incompleta Se disseres que sim Tens que enviar mesmo Mas eu disse que não O que é que ele diz aqui A morada está na minha carta Eu sei Faz infamous com facecam Não amiguinhos Acho que com infamous Vou fazer a sériezinha toda Sem facecam Espero que gostes De carta de desenho E da prenda Um grande abraço Rico E fui E já agora Tenho 14 anos Sou teu fã número 1 Obrigado amigo Um grande abraço Ele diz Rico Street Delsen Rowe Infamous E de Showtime Manda um grande abraço Ao Street Porque também Gosto bué Gosto bué dos vídeos dele Ah pois é Melhores Sabe o que é que o Rico Vai fazer Vai ligar para o Street E vai lhe mandar Um abraço indireto O que é que vocês acham Oh my god Tão épico Isto surgiu-me agora Não sei se vai se passar Se não Se ele me vai atender É porque já sou meia noite É provável que ele atenda Deixa lá ver se ele atenda Isto era preciso Eu tenho bateria Ah tenho Tenho bateria no telemóvel Deixa lá ver aqui Street 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 Contactos Ah pá 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 Um amiguinho Street Street Tal E tal Será que ele vai atender Eu espero bem que sim Vamos ver Oh Oh my god Eu tenho o telemóvel desligado Amiguinhos Olhem Fica para a próxima Eu tentei amiguinhos Eu tentei ligar ao Street Mas ele não Esta hora Acho que ele ia sair hoje Com a esposa E ao cinema imoiu uma cena qualquer, por isso é que provavelmente tem o telemóvel desligado. Bom, amigo Lucas, um grande obrigado pelas cartinhas que tu enviaste ao Rick e vou passar aos próximos, porque entretanto nesta primeira carta já se passaram quase 10 minutos, mas tem sido um vídeo até animado na minha opinião. Bom, Luquinhas, obrigado pelas suas cartinhas, vão-se juntar às outras e estão ali. Vou tirar o gorro do Delsin, dar aqui aquele jeito desito ao cabelo com o Rick, até ter o cabelo todo a variar hoje, mas não interessa. Eu também não venho aqui para estar bonito. Quem é que é a nossa segunda carta? A nossa segunda carta não tem nome cá fora, mas tem nome no interior, provavelmente. O Rick vai pegar aqui, aqui está a tua cartinha, ok, e aqui tem alguns desenhinhos que ele mandou, deixa-me tentar perceber. É o Tiago Saldanha de Coimbra, diretamente de Coimbra, olhem aqui. GTA V, Machine, Dark Souls 2, Rick, Street Seals, Infamous Second Son, LOL, Rick, NAC. Olhem aqui. Ahá, velhotes. Aqui está ele. E deixa lá ver o que é que ele enviou aqui. Oh my God, Zezó, quem está aqui? O grande do Tiago Saldanha com o Rick e os pinguins, velhotes. Não podia ser. Oh my God, estou épico, olhem aqui. Olhem quem é que está ali. Olhem quem é que está ali. É o Tiago. Pois é, velhotes. Só vocês é que não estão aqui ao pé do Rick. E aparecem nos vídeos do Rick. Olhem ali o Tiaguinho. Aqui o Rickzão ali. Viram, velhotes? O Tiagão mandou. Oh, fez aqui uma cena bem engraçada porque o Rick tinha pedido para vocês enviarem fotografias, imagens de pinguins e outros. E o Tiagão mandou. Bom, vou ler a cartilha do Tiago. Boas, Rick. Daqui ao Tiago Saldanha de Coimbra. Tenho 10 anos e sou um grande fã teu. Fiquei em pulgas quando vi o apartado 4 dos pinguins do RTC. O que é que será o RTC? Então, não pude resistir e mandei-te uma carta, amiguinho. Fizeste-se tu, se não bem. Bem, esta é a primeira carta que te mando. Podes mandar mais que o Rick aceita. Adoro as lives que fazes e os desafios malucos. Estou a adorar a nova série de Infamous Seconds and Is Dark Souls 2. Amiguinho, Infamous Seconds and Is Dark Souls 2 está épico. Podes também dizer uma daquelas frases malucas. Posso. Até isso, o Tiagão se pá com o baco com o contigo que estava lá do outro e do portão do que te lhe pedei. O animal que chapela aquela babas ou repicendo a cada pé bocloco. O homem pincel ou qualquer sabão abelhos ou fogo os homens medos putos arrogar que vem lá muitos lados. Ah, desde que tu não estavas à espera. Para mim és o melhor youtuber de sempre. Obrigado, amigo Tiago. A carta não é muito grande, mas é o sentido que te adoro. Obrigado, amigo. Fico muito sentido. Manda um bijinho à tua mãe, um abraço ao teu pai, ao street, aos despeitos de costume e um forte abraço para ti. Obrigado, Tiago. Um abracinho para ti, amiguinho. Fico muito sentido e vou guardar a tua cartinha com muito carinho junto às outras, como faço com todas as cartas que pode sair do meu avião. Bem como os desenhinhos. Estão ali todas guardadinhas. Eu um dia vou-vos mostrar todas. Vou-vos juntar ali. Às outras, vamos passar para a carta do Pedro Miranda de Lousado. Vamos lá ver o que é que o Pedro Miranda nos envia aqui. Não tem cá mais nada dentro. Oh, my God, mais um desenho com pinguins. Olha. Ganda Pedrinho Miranda. Olhem aqui, com ele, com o bonequinho dele do Minecraft, que ele provavelmente usa no Minecraft, ali atrás do Rick, a espreitar para trás do ombro, com pinguins, com mais pinguins aqui. E diz, pinguins for the win. Muito obrigado, amiguinho. Mais um desenhinho para juntar à minha coleção dos anos do meu apartado dos dois pinguins. E vamos ler a carta do Pedro Miranda. Boas, Rick. Eu sou o RBL. E com esta carta quero-te dizer que adoro os teus vídeos. Estou a adorar muito a série de Infamous Second Son, pois um bom jogo com um bom youtuber dá um vídeo perfeito. Obrigado, amiguinho. Mas também gostava que trouxesse séries de Minecraft para o canal. Eu queria tentar, amigo. Mas vocês sabem como o canal não é só focado em Minecraft. Nós já tentamos por várias vezes arrancar a série de Minecraft. e o Street. Falta-nos coragem. Falta-nos coragem. Falta-nos tempo. Falta-nos um projeto ambicioso que marca a diferença. Eu não quero trazer só Minecraft para trazer. Eu quero trazer uma cena épica. E vamos ver se ela vai surgir no canal. Eu gostava. Eu quero que vocês acreditem que o Rick gostava muito que saísse. Só que... Falta-me aquela magia. Falta-me aquela série. Aquilo... Babo Mar. Percebem, amigos? Mas esperem. A qualquer momento pode surgir. Ok? Vocês vão ser os primeiros a saber se acompanharem o canal. Espero que continues bem no YouTube. Obrigado, amiguinho. Tu mereces. Notas-se que esforças no canal para trazeres o melhor para os teus subscritores. Acima de tudo, divirto-te muito e tento sempre trazer o melhor para os meus subscritores. E também te dou muito mérito por cresceres sozinho. Isso é muito importante. Sem ir ao colo. Entre aspas. Isto é lindo. Estas palavras enviadas aqui pelo nosso amigo. Onde é que ele diz essa parte? Tata-tata-tata-tata-tata. Diz ali. Olha ali. E também te dou muito mérito por cresceres sozinho sem ir ao colo. Isto é muito importante, meninos. Porque, acima de tudo, nós temos que criar a nossa identificação. Criar os nossos subscritores. Criar o nosso mundo. Criar um grupo de pessoas que gostem de nós. O que é que me interessa a mim e ter que um youtuber? Por exemplo, agora e ter com o Pio do Pai e pedir-lhe que o Pio do Pai dá-me um like em três ou quatro vídeos meus. fazem um vídeo comigo eu sei perfeitamente que provavelmente ia ganhar imensos subscritores para quê? subscritores mortos eu prefiro conquistar os meus subscritores a pouco e pouco e que esses subscritores apreciam o meu trabalho e continuem se não apreciarem vão acabar por desistir agora receber um milhão de subscritores de uma vez e depois 900 mil deles irem embora ou não estarem no canal não interessa, temos subscritores mortos bem visto amiguinho bem visto amiguinho RBL amiguinho Pedro Miranda o que é que ele diz? e também te dou muito mérito porque cresces sozinho sem isocolmo de ninguém és um dos poucos youtubers que conheço que cresceu apenas com o seu mérito obrigado amiguinho, fico muito sentido com estas palavras a sério, muito mesmo adorei ouvir isto, também queria te fazer uma pergunta, qual é o teu jogo favorito e porquê? acho que foi o The Last of Us no canal vou falar do canal, foi o The Last of Us tive um jogo que me levou muitas horas que foi por exemplo o Mario 64 basicamente é isto o que eu tenho a dizer e também queria te pedir para veres o meu canal e dares a opinião no vídeo para saber o que devo melhorar no vídeo diretamente não vou fazer amiguinhos porque estamos em live, estou a gravar com programas abertos pois sou youtuber pequeno e gostava de saber a opinião de um grande youtuber como tu www.youtube.com.br barra user barra rbl211hd então era isto que eu te queria dizer um abraço e fui! amiguinho Pedro Miranda um grande obrigado por ti e eu vou mostrar o teu canal aqui no videozinho olha ali, estão a ver ali? está ali www.youtube.com.br barra user barra rbl211hd amiguinho Pedro Miranda um grande obrigado pelos pinguinzinhos que o Rick vai guardar com muito carinho como eu vos pedi para vocês enviarem os pinguins aqui está vamos passar para a penúltima carta que é aquela que vem em carta e que depois o Rick vai abrir aquele pacotezinho que está ali de lado que vocês estão curiosos, eu sei o que é que nós temos aqui, velhos? temos aqui uma cartinha do Henrique Alexandre de Almeida Chaves até aqui normalíssimo, é um português o único senão, não é senão nenhum a única surpresa que o Rick tem é que ele está na Suíça, velhos, na Suíça tu que estás em Portugal não me enviaste a tua carta porquê? temos aqui um Zé Soca que me enviou da Suíça, velhos deixa lá ver se diz aqui o preço diz aqui 2.20, não é euros isto deve ser outra coisa qualquer deve ser a moeda da Suíça que eu não sei agora dizer mas não interessa ele vem de Friburgo vamos abrir a cartinha do meu amigo Henrique ok, deixa lá ver o que é que o Henrique me manda aqui, velhos estava a emoção que estava a mandar aqui uns daninhos pois manda oh my god, é riquinho tão épico, velhos rico fazer, GTA 5, FIFA 14, 30 e GTA 6 olha aqui tem saudades de Portugal, o nosso Henrique olha ali tem saudades de Portugal olha oh my god, tão fixo e tem aqui uma cartinha escrita por ele com a letra dele oh my god rico eu sou o Henrique e tenho 8 anos eu gosto muito do teu trabalho continuo com a tua série GTA 5 e 10i eu vivo na Suíça oh Henrique a sério olha aqui amiguinhos tão fixe olha aqui tão fixe oh my god Henrique, um grande obrigado para ti por teres enviado a tua cartinha da Suíça um grande obrigado por me seguirem da Suíça eu espero que esteja tudo bem por lá eu sei que deves sentir falta com 8 aninhos não sei desde que idade é que estás lá mas provavelmente tens saudades de alguma família porque já que acaso estiveste em Portugal Henrique, um grande obrigado para ti amiguinhos agora vamos à célebre caixinha vocês estão a ouvir aqui Gamershop mas não tem nada a ver com a minha parecida da Gamershop ele provavelmente deve ter comprado alguma coisinha na Gamershop com o código desconto do RIC e alguém está aí a perguntar com o desconto do RIC para comprar material sim o RIC tem um desconto na Gamershop para vocês comprarem o vosso material para vestir mais baratinho do caso de outras pessoas só sabem porquê porque vocês são subscritores do canal do RIC palhotos bom, não interessa aliás procurem no canal vocês vão encontrar isso isto é enviado do Tiago Guilherme que vem de azeitão aqui mais ou menos perto de mim Zés, isto vinha a embrulhar algo isto está aqui e vinha a embrulhar algo entretanto esse algo já ficou ali eu vou colocar aqui de lado isto era só um paninho para embrulhar e o que é que vem aqui, balhotos? ai, o pinguizão aqui com o código para o RIC saber a temperatura, balhotos olhem aqui ah, pois é só vocês é que não enviam um pinguizão ao RIC deixa lá ver que temperatura é que está neste momento estão aqui no quarto cerca de mais ou menos 20 graus entre 20 e 21 graus olhem aqui um pinguizão mesmo à maneira, balhotos estou a ver é só estas coisinhas podem enviar coisinhas assim do género o que é que ele enviou mais? uma cartinha aqui está Tiago Guilherme que eu ainda não abri é a única que está fechada eu vi o que é que estava lá dentro e a cartinha está fechada ainda Tiago vai ser uma surpresa para mim o que é que temos aqui mais? oh, mais um pinguim mais um pinguim balhotos a caixinha não tem nada olhem aqui olhem ali só vocês é que não enviam o vosso pinguim balhotos, olhem ali curtam, olhem o que é que faz o que é que ele diz aqui? PS Rick o pinguim mais pequeno o de borracha podes ficar com ele e dar à brinquinha à minha carlinha pois ela é um brinquedo para cães mas está descansado que ele é novo e nunca esteve na boca de um cão oh, mesmo que tivesse estado na boca de um cão não tinha problema nenhum olhem aqui o pinguizinho que ele enviou já tem tantos pinguins desculpa ter mandado um pinguim para um cão e um para ver a temperatura mas foi o que eu consegui arranjar amiguinho o Rick pediu qualquer coisa eu fico feliz por vocês enviarem qualquer coisa amiguinho que não tenha valor nenhum que tenha um valor sentimental para vocês que vocês teriam gostado e dizem e esta cena era mesmo fixe para enviar ao Rick e vocês enviam viram? mandaram-me um pinguizinho com termómetro e mandaram-me um pinguizinho para a brinquinha oh, meu Deus Tiago Guilherme tão épico olhem aqui dois pinguizinhos à maneira três, aliás, três está aqui um está aqui outro e está ali outro daquele lado bom, vamos lá abrir a cartinha do Tiago Guilherme para ver o que é que o Tiaguinho nos diz aqui deixa-me lá a cartinha aqui para baixo porque este lado está a morada e eu não quero rasgar a morada aham aqui está wow what what colagens e cartinha e mais nada oh my God mas olhotos vamos começar por mostrar as colagens vocês vão buscar o avatarzinho que o Streetbus fez oh my God com a nossa Ellie com o clicador Dark Souls 2 The Last of Us Morby FIFA 14 Max Payne Feed the Noobs It's Showtime Master Fui PS4 Super Xbox One Rise Son of Rome The Walking Dead Maurício Arma 3 Dazer Dazee Crazy Street Balhotes Fred Tags GTA 5 oh my God curtam ah pois é olhem aqui esta colagiezinha épica o que é que vocês acham? mesmo à backhand oh meu Deus que saudades da nossa Ellie dos clicadores que saudades um grande obrigado pelo desenho que tu mandaste Tiago Guilherme e agora vamos ao quê? à cartinha mais um desenho ele esteve comigo na XL olá Rick tudo bem o meu nome é Tiago Guilherme o meu nome no Youtube é Hermano PT Zé ainda hoje tiveste a minha live stream ainda há minutos atrás Hermano PT e estou sempre nas tuas lives tal e qual tenho 14 anos e acompanho-te desde a série The Last of Us que grande série no canal provavelmente desde os 20 mil subs ou antes mesmo adoro o teu canal e o teu trabalho no Youtube além de postar os vídeos no Youtube és mais do que isso és um companheiro um amigo adoro-te por isso pois és dos únicos youtubers que conheço que se preocupa com os subs e interage com os mesmos e isso faz-te especial e único neste mundo obrigado amigo nos intervalos da escola estou sempre a ver se metes algum vídeo novo e assim que chego da escola vejo sempre os teus vídeos és muito épico e tens um sentido de humor fantástico e uma força de vontade gigante acima de tudo é preciso muita força de vontade amigo adorei as séries de GTA V NEC The Last of Us e muitas mais tive o prazer de estar contigo e com o Zé Street na X-Alparty 2013 e adorei onde terei algumas fotos contigo e foi um dia extremamente épico espero que continues no Youtube por muitos mais anos e que continues o teu excelente trabalho daqui a Hermano PT e errei que fazer até à próxima e fui PS Rick aqui está a foto contigo ao teu lado do esquerdo com o casaco azul e mais uns amigos meus que também te acompanham e desculpa por não ter escrito uma carta maior também te vi um pinguim e um desenho obrigado amigo um grande obrigado um grande obrigado mesmo olha aqui quem é que teve comigo na X-Alparty hã? olhem ali teve comigo na X-Alparty o Tiago Guilherme hã? olhem ali não? Tiaguinho um grande obrigado pela cartinha que tu enviaste ao Rico amiguinhos uma das coisas que o Rico também vos pediu é para quem tivesse tirado fotografias comigo no evento numa X-Alparty ou no outro lado qualquer me enviasse também para o apartado assim como está aqui que o Rico ia gostar muito de ter também arquivadas as fotozinhas que tem com vocês oh my god estes apartados cada vez mais sentimentais cada vez mais fortes cada vez com mais prendinhas vocês a surpreenderem o Rico amiguinhos se neste momento tu estás indeciso em mandar uma carta ao Rico não penses duas vezes escreve o que te vai no coração que o Rico tem muito prazer em ler a tua cartinha envia a tua cartinha para Rico Fazeres apartado 102 oh my god está a gostar a entrar a tua cartinha amiguinhos Rico Fazeres apartado 102 EC EC CDP Udivelas 2676 901 Udivelas ok amiguinhos para quem não decorou o que eu disse passe a descrição que está lá e está lá o resto das coisas que eu também disse que ia deixar como link para o sorteio das cartas de FIFA 14 amiguinhos vamos ficar por aqui conto com a vossa cartinha para o próximo apartado e não se esqueçam que logo vamos ter um episódio épico cerca de 40 minutos de infame second song ok amiguinhos com vocês é rico fazer até à próxima e fui obrigado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri